Música Fala aí meus amigos e amigas, essa linda Honda NX400 Falcon é do nosso amigo Diego de Assis, São Paulo Ele nos enviou o vídeo e desde já já dou os parabéns pelo estado dela, está incrível Música Caso queira que sua moto apareça no canal, é só me chamar no direct ou no whatsapp que está na descrição Música Música O Diego também tem um canal, é o Diego 9009, que também deixarei na descrição Música A Honda NX400 Falcon nasceu em 1999 para substituir a NX350 Saara e saiu de linha em 2008, depois de quase 120 mil unidades produzidas, sendo substituída pela XRE300 Música Depois voltou com a versão com injeção eletrônica, mas nesse vídeo vou falar só da carburada Música Seu motor é um monocilíndrico de 397 cilindradas com 30,6 cavalos e 3,09 kg de torque Música Possui também um câmbio de 5 marchas, tanque de 15 litros e peso a seco de 151 kg Música Música Continua sendo muito desejada e possui um ótimo valor de mercado, realmente é uma grande moto, super confortável Música Vamos ver o ronco dela Música 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 Será que berra ou não? Quer um suporte especializado para a sua empresa ou a empresa que trabalha? É só me chamar. Atendemos em qualquer lugar do Brasil. Tchau, tchau.